Bom galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Toeho Lost World, um gacha que acabou de ser lançado, tem uma mecânica bem interessante, diferente do que eu já mostrei aqui pra vocês no canal, então eu achei válido mostrar pra vocês. Então, se você tá curioso pra saber um pouquinho mais sobre Toeho, vem comigo que depois da vinheta eu mostro pra você. Bom galera, uma das coisas mais peculiares que me chamou a atenção é que o jogo foi feito pela Good Smile Company, em parceria, claro, mas ainda assim, se você nunca ouviu falar desse nome, não tem problema que eu te explico. A Good Smile Company é uma empresa no Japão que é responsável pela fabricação de inúmeros garage kits e inúmeros action figures, que são aqueles bonequinhos feitos pra otakus e pessoas que estão tentando se tornar sábios e bruxos normalmente colecionam. Mas, essencialmente galera, a ideia aqui é você ter vários personagens, sim, é fanservice, sim, só tem personagem feminino, e a ideia dele é ser um gacha como outro qualquer. Ele inova em alguns aspectos, mas ainda assim não é nenhum título fenomenal que vai ser um divisor de águas, que vai mudar o mundo, como foi o Nanatsu no Taizai, que é um grande exemplo de um gacha que deu muito certo. Ele não é baseado num anime, por assim dizer, mas ainda assim tem muita coisa aqui que é inspirada em animes por si. Mas, chega de conversa, bora mostrar um pouquinho do combate que eu sei que é isso que importa. Galera, entrando no modo história aqui, é importante comentar duas coisas com vocês. Primeiro, o jogo sempre vai te oferecer nas primeiras missões alguns personagens em quest, né, pra você completar algum tutorial e tudo mais. O tutorial do jogo é relativamente chato, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não vou jogar açúcar não, é um pouco maçante até. Mas, uma dica que eu posso dar é que você pode clicar nesse botão parte e colocar mais personagens na PT além do que o tutorial te dá. Isso facilita e agiliza muito o tutorial pra ele ficar mais rápido. Agora, o combate em si aqui, ele tá mostrando os itens que você vai dropar. Tudo isso aqui é utilizado pra fazer o upgrade do personagem, eu já vou mostrar pra vocês. Mas, bora entrar no combate e depois a gente vai explicando os atributos e tudo mais. Como vocês viram ali, tem dois rows de personagem, né? Então, você tem a linha de frente que a gente vai chamar de vanguarda e tem os personagens que ficam na linha de fundo. Deixa eu esquisar a história aqui. O jogo, ele possui dois modos de alto. O modo alto que ele vai ficar utilizando as habilidades, só as habilidades normais do personagem, que são os ataques básicos, né? Ou vai ter também o full alto onde ele vai soltar tudo o que ele tiver de mais pesado nos inimigos. Eu vou tentar explicar o porquê. Bom, essa aqui é a tela de cada um dos personagens. E aqui é só uma das ações de uma das personagens. Então, aqui eu tenho os dois ataques dela, né? Que seria o homing, a amulet e o persuasion needle. Ali, o CP é pra você ter uma ideia mais ou menos de quanto de dano que vai causar no personagem. Nos inimigos que você vai acertar. Ele também já fala se a habilidade vai ser solo ou se vai acertar todos os inimigos. Não sei se tá dando pra ver ali. Além disso, tem duas mecânicas bem interessantes. Toda vez que você ataca os inimigos, eles vão soltar uns pezinhos, que é o power, por assim dizer. E aquele personagem que causou o hit vai absorver aquele P e vai ficar mais forte. Você vai acumulando esse P e quando você tiver um ponto dele, veja que eu já tenho um ali, você pode ativar essa espécie de boost que vai aumentar o dano do seu personagem naquela próxima ação. É como se você usasse mana em jogos de carta pra fortalecer uma criatura sua. Essa mecânica Graze aqui, ela é bem interessante também. Você vai sacrificar uma dessas suas seis esferas aqui. Aliás, hexágonos. É, hexágonos. E você vai criar um escudo que vai barrar alguns hits pro seu personagem. Então você meio que tá utilizando uma carta pra barrar os danos e tudo mais. Então tem muita estratégia na hora de utilizar isso daqui. Não sei se tá dando pra ver, mas dá pra você queimar até três pra barrar mais escudo, um escudo ainda mais forte. Mas tem toda uma estratégia. Além disso, ainda tem as cartas habilidade do personagem. Cada carta dessa só pode ser utilizada uma única vez por combate. Então tem toda uma estratégia na utilização delas também. Isso você tem que definir pra todos os seus personagens. Então a ênfase aqui é muito na estratégia em si. Agora vamos mostrar um pouquinho pra vocês do combate em si. Eu escolhi as ações da primeira personagem. Então veja que cada personagem tem suas próprias ações. E olha que interessante que essa aqui já tem habilidades que acertam todo mundo. Vou colocar essa daqui. Os efeitos dos ataques básicos, né? Eles são bem... Me lembra mais jogo de navinha do que jogo de gacha em si, ó. Mas eu acho que é justamente essa a pegada, né? Porque aqui ele dá a entender que é um combate aéreo. Me lembra muito aqueles jogos de navinha populares no próprio Japão em si. Então, ó. Não sei se deu pra ver, mas o boost dela já tá em 1,96. Se eu tivesse com 2 pontos, eu já poderia até ativar o seu segundo nível de boost. Que tornaria ela ainda mais forte. Mas bora lá que a gente tem 3 turnos aqui. A quantidade de boost gerado, galera, varia de personagem pra personagem. Do dano que você causou. Da quantidade de hits que você causou. Ah, e você pode trocar também os seus personagens pra linha de fundo. Caso que ele esteja pra morrer ou alguma coisa assim. Mas bora lá que esse ainda é o primeiro round. Bom, agora eu acho que dá pra gente apelar um pouquinho mais. Eu vou utilizar o escudo. Deixa eu ver se ela tem uma... Eu vou usar uma cartinha dessa pra vocês verem como é. Quando você usa uma carta dessa, o personagem vai aparecer e tudo mais. E vai ter uns efeitos mais bonitinhos. Os efeitos não são feios, ó. São até bem feitos os efeitos. Mas ainda assim, não são... Nossa, que negócio maravilhosamente bonito e tudo mais. E todas elas tem meio que síndrome de personagem de anime, sabe? Elas fazem uma fala, assim, bem Shuninbio. Então, se você... Eu acho que é mais pra quem for fã de anime mesmo do que pra quem é fã de Gatcha. Mas, não sei. De repente, qualquer um pode gostar disso daqui. Bom, vamos apelar um pouco agora, então. Ativei o segundo boost. E aí, será que vai sobrar alguém, viu? Pra quem assiste, é muito nostálgico isso. Porque eles sempre fazem umas falas, assim, como se estivessem invocando o poder mais forte delas. É curioso, bem engraçadinho. E é isso o combate do jogo. Óbvio que se você ligar o alto vai estupidamente mais rápido. Mas o alto do jogo não é muito inteligente, tá? Ele não vai prensar tanto na defesa do seu personagem e tudo mais. Mas assim, o jogo tem uma trilha sonora bem bacana. Ele sempre fica mostrando ele com a trilha sonora. É um jogo simples pra você passar o tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre a monetização na próxima etapa do vídeo. Mas assim, eu queria mostrar que é um jogo que não tem muita ambição. É um jogo que você usa pra passar o tempo. Não é o tipo de jogo que vai exigir horas e horas do seu dia. Se você tá entediado, esperando sua namorada comprar alguma coisa numa loja de roupa. Se você tá esperando seu namorado assistir um jogo de futebol ou alguma coisa assim. É um joguinho que vai passar o tempo. Não dá pra ir muito além disso, não. Mas bora falar um pouquinho sobre o gacha e sobre a monetização do jogo em si. Bom galera, entrando aqui na aba de shopping. Você não só vai ter alguns pacotes pra você comprar. Essa é a gema... Essa gema que aparece aqui é a gema cacher do jogo. Tem várias moedas que você precisa fazer. Mas uma das coisas que eu achei interessante que você pode comprar. É que você compra também roupas pras personagens. Então você pode mudar a aparência dos seus personagens. Esse é o custo dos cristais em si. Então, olhando aqui rapidamente... Deixa eu voltar aqui. Pra você fazer 10 tiros, custa 500 cristais. Então, olhando aqui por cima... 500 cristais... Vejamos... Seria esse pacote aqui. 109 reais pra dar 10 tiros. De novo, gacha, devido ao valor que tá o real, é praticamente impraticável você querer gastar e ser competitivo gastando nesse tipo de jogo. Até porque o PVP aqui é praticamente não existente. Então, essencialmente, galera, eu acho que não vale muito a pena. Dá pra você jogar como free player. Ou mesmo, se você for comprar alguma coisa, dá uma olhadinha nos packs que eles têm aqui. Então, por exemplo, esse pack aqui é 4,90, mas tá te dando bastante coisa pra você melhorar o seu personagem e tudo mais. Tem coisas menores pra você comprar. Então, por exemplo, né? Isso aqui é pra melhorar o seu personagem, mas também vai te dar gemas. Eu acho que vale mais a pena comprar esses pacotes aqui, exceto esses absurdos aqui que estão custando horrores, do que... Ó, esse daqui, tá vendo? 27 reais e vem bastante coisa. Do que comprar aqueles pacotes monstruosos. Tipo esse daqui, que é 500 reais. Mas vem muita coisa. Enfim. Fora isso, o que mais que ele vende aqui, né? Você pode comprar mais slots de amigo, não me pergunte porquê, e mais slots de story cards. O que é story cards? Bom, como todo gacha, você não só tem personagens, mas você tem as cartas, amuletas, equipamentos que você vincula a eles. Então, isso aqui são as story cards. Ela não só vai dar bônus passivos pra suas habilidades na hora que você utiliza elas, mas também vai dar bônus de atributos pros seus personagens que vão fazer toda a diferença. E falando em atributos, deixa eu mostrar rapidinho aqui como é a progressão, né, dos personagens em si. Como que você evolui o seu personagem. Então, entrando aqui no seu personagem, você vai ter não só as informações detalhadas dela, as habilidades dela também, os atributos, as vantagens e desvantagens, né? Mas você pode fazer melhorias de atributos pra eles com itens que você dropa na própria tela. Então, aqui só pra como referência, eu tô melhorando esse personagem, o máximo que eu podia, né? E se você quiser melhorar o restante, você tem que, atrás dos itens, tem que farmar os itenzinhos. Além disso, você tem o Limit Break, que você precisa de alguns itens aí pra fazer, mas que você precisa de cópia do personagem ou dessa Paper Doll que tá aparecendo aqui. Então, é uma das coisas que você pode fazer. Vejam que, nesse caso, o Limit Break também aumenta o nível máximo que o personagem pode ir e libera uma nova habilidade pra ela utilizar. Deixa eu mostrar um outro negócio aqui que é importante. Quando você tira uma cópia de um personagem, você também pode fazer um upgrade nele. Deixa eu mostrar rapidinho. Que, nesse caso, se chama Awakening, né? Aliás, é o Limit Break também, só que ao invés de utilizar o Paper Doll, você utiliza uma cópia do seu personagem. Eu já tinha tirado uma cópia dessa SSR aqui. É basicamente isso, galera. A progressão do personagem é bem simplesinha de entender. Você pode carregar até seis personagens. Agora, o Gacha, né? Deixa eu mostrar rapidinho o Gacha pra vocês, que é aqui na aba Player. O jogo vai ter o Gacha pago, que vai te garantir um personagem. Então, a gente viu ali que o custo, inicialmente, é um pouco mais barato, porque é uma promoção. O banner atual é esse daqui que tá mostrando pra vocês. O custo dele é de 50 pedrinhas. Não sei se tá dando pra ver ali. Você vai ter direito a uma reza por dia. E você também tem o banner, o Gacha aberto em si. Nesse caso aqui, ele não tá deixando eu fazer, porque eu não tenho as moedas. Não é só o 50. Você precisa ter essa moedinha daqui de cima também. Deixa eu ver se eu consigo comprar alguma, trocar alguma coisa aqui. É, só com dinheiro real. Pra ganhar essas moedas, tem duas formas, tá? Ou você vem aqui e completa missões dentro do jogo mesmo, que ele costuma te dar bastante. Ou você tem aqui a própria Shrine dentro do jogo em Services, que vai te dando com o tempo. Esse da esquerda aqui é a estamina, tá? E esse da direita é a moeda, o Golden Game, que você utiliza pra diversas funções aí diferentes. Mas, bora lá. Já que não dá pra fazer os 10 tiros, eu vou fazer só um tiro aqui pra vocês verem como funciona. E é isso. Ó, pela cor veio alguma coisa SSR, mas pode ser personagem ou pode ser uma cartinha daquelas de acessórios. Se aparecer um bonequinho de papel, é um personagem. E eu acabei de pegar o personagem do banner também, então minha vida está completa. Que era literalmente a menina que está no banner. Então vamos atirar aqui nos outros banners, no banner aberto, né? Ver se a gente pega outra coisa. Ó, agora já não veio nada demais. E veio uma cartinha pra equipar nos personagens. Outra cartinha. Outra cartinha. Mais cartinha. As cartas podem até 5 estrelas, tá? É, é a menina que eu acabei de pegar. É, nessas cartas você vê... Deixa eu mostrar rapidinho. Ele mostra as próprias personagens que você acha durante o jogo. E você ganha muita coisa com conquista, viu galera? Tem muita recompensa. Ó, tem diária, tem semanal. Tem as quests, né, em si, que você pode fazer. Ó, você vai ganhar muita coisa. Não é difícil conseguir as coisas pra fazer pulls, tá? Não é complicado. Eu devo ter feito mais de 300 pulls até agora. E eu peguei bastante personagens, né? Se você for considerar, todos os personagens que você pega ali são SSR. Então, não é tão complicado, não é tão complexo assim. Bom galera, é basicamente isso que eu tinha pra mostrar. Toho Lost World é um gacha diferente, mas ainda assim, não é nenhum gacha miraculoso que vai mudar a vida de vocês. É um joguinho pra passar o tempo. E é dessa forma que eu gostaria que vocês vissem ele. Nada absurdo, nada maravilhoso. É algo simples que tem uma proposta bem única. Mas ainda assim, é mais pra você passar o tempo do que você tornar o seu gacha principal. Tem muitos gachas melhores aí, como Epic 7, King's Rage, o próprio Nanatsu no Taizai que eu comentei com vocês, que são muito melhores em praticamente todos os aspectos. Mas são jogos que requerem uma certa atenção e um certo tempo pra você fazer tudo que tem nele durante o dia. Não é um jogo assim que dá pra você jogar com o cérebro no modo automático. Então, esse aqui já é um jogo mais simplesinho que não vai exigir muita coisa de vocês. E tem outro ponto importante. Esse aqui provavelmente vai rodar em qualquer celular porque ele não tem nada pesado. Eu acho que a coisa mais pesada que tem aqui são as músicas. Então, não deve ser algo assim que vai rodar em celulares de entrada, celulares intermediários. Tá bom? Bom, é basicamente isso que eu tinha pra falar. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu comentário, já compartilha, deixa o joinha aí, vocês sabem como é que funciona. No mais, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí